O Balanço Geral de hoje está aqui na Zona Norte de São José do Rio Preto. Nós estamos agora na rua William Ricardo Gregorini, no bairro Jardim Santo Antônio. Os moradores aqui têm reclamado de um problema que tem causado vários transtornos. Como nós podemos ver, este terreno aqui ao lado tem muito mato. Com a chuva, o transtorno tem aumentado, o mato tem crescido, entulhos. E isso tem provocado a vinda de animais peçonhentos para as casas. A gente vai falar agora com a Dona Alice, que ela mora aqui nessa residência, em frente ao terreno. A Dona Alice está com um vidro aqui na mão, olha o que ela encontrou dentro de casa. Uma cobra, né? Como que foi isso, Dona Alice? Aí eu só vi que ela saiu dentro do quarto. Eu assustei muito, né? Eu saí correndo para fora, porque eu fiquei com medo, né? Podia ser uma cobra venenosa, né? Aí eu fiquei aqui fora, até meu marido chegar para matar. Você não está com medo? Eu fiquei com medo, muito medo. Eu não conheço a cobra, né? Se ela é venenosa, pode parecer uma pior, né? Agora, essa aqui pode não ser venenosa, mas pode parecer uma pior, né? Então, a gente tem que acabar com essa mata aí, porque eu tenho certeza que não vai ficar só nessa. Se continuar esse mato aí, né? Então, tem que tomar providência. Bom, e como a Dona Alice, a gente viu aqui que ela recolheu essa cobra, a gente vai mostrar também um outro morador aqui, o Herbert, que mora aqui em uma casa ao lado. Ele acabou de encontrar, enquanto a nossa equipe de reportagem está aqui no local, um sapo no fundo da casa. É isso mesmo, Herbert? Mas ele estava saindo de lá e foi lá para o fundo. Aí eu vi, eu peguei, né? Porque ninguém teve coragem de pegar, porque minha mãe não pega em sapo nem nada. Ela me mostrou, eu fui lá e peguei. Aí eu aproveitei que vocês estavam aqui e fui mostrar. Mas também não foi só o sapo que apareceu até agora? Não, teve uma cobra que estava ontem no fundo de casa. Minha mãe tentou matar, mas só que na hora que ela foi matar, a cobra pegou e fugiu. Entrou para debaixo da terra e não teve como ela pegar. Vocês já reclamaram a respeito disso? Já, mas só que ninguém resolve. A gente vai descer um pouquinho aqui na rua agora. Tem uma outra moradora aqui, a Dona Maria, que ela também mora em frente a esse terreno, em frente ao mato aqui. A situação aqui para baixo é ainda pior. Não tem nem como entrar aqui, né, Dona Maria? Ah, não tem. Meu netinho encontrou uma cobra coral pequenininha, saindo, eu não sei se é do quarto ou do banheiro. Eu só sei que ele ia passando, ele viu que ela cobra, a cobra estava até com a boca aberta. Vocês querem uma solução? Ah, nós queremos, é que eles passam a máquina e roça. Bom, e depois que nós saímos de lá do Jardim Santo Antônio, nós estamos aqui agora no bairro Parque Industrial. E por aqui, os caramujos não têm dado trégua. A gente está aqui numa rua e vamos mostrar agora esse terreno baldio, também abandonado, cheio de mato, que segundo o morador aqui, o seu Jerônimo, que mora naquela casa lá nos fundos, está infestado de caramujos. É isso mesmo, seu Jerônimo? É isso mesmo, caramujos, rato, já surgiu o escorpião e os bichos não estão dando sossego. O que o senhor tem feito para poder evitar esse problema, para poder se prevenir também das aranhas, como o senhor falou, que aparecem? As aranhas a gente vai tirando, o terreno da gente é limpinho, faz com a vassoura, a gente passa a vassoura em casa, quando entra alguma dentro de casa, a gente já cata, né? E os caramujos é o seguinte, a gente, quando chove, a noite, que dá uma maneirada na chuva, a gente levanta, vai catando, porque senão a gente invade dentro de casa, né? O senhor quer uma providência, né? Quer uma providência, sim. E tem mais vizinho do seu Jerônimo que reclama. A gente vai atravessar a rua agora, nós vamos até a casa ali da dona Lina, que ela mora ao lado desse terreno também baldio aqui, que tem muito entulho, muito lixo. Eu vou pedir agora para o nosso cinegrafista, para o Joel, mostrar. Aqui nós temos várias cascas de caramujo. Sinal que o problema tem acontecido aqui também na casa da senhora do outro lado da rua, né, dona Lina? Com certeza, com certeza. É bastante caramujo, bicho, o que você pensar aparece aqui, né? E sem contar o mosquito da dengue, né? Que eu passei mal, estou com sintomas, então não sei o que a gente vai fazer, porque eu moro aqui há 30 anos e é isso daqui.